Camila, seja bem-vinda, querida. Obrigada. O nosso programa, a Camila Adão vai ensinar a gente a fazer esses caldos e é legal porque é o que eu falei, né Camila? Faço pra fazer, você não fica na cozinha o dia inteiro, a tarde inteira no feriado, que não dá, né Camila? Dá pra aproveitar bastante o feriado e ter uma alimentação bem saborosa e saudável. Saudável, né menina? Eu vi e falei assim, falei, ai que ótimo. E você vê que tem vários ingredientes aqui, a Camila preparou o prato, ficou tão lindo, Camila. Ah, obrigada. Gostei. Camila, vamos fazer primeiro de creme de milho verde? Vamos sim. Então, olha, você que tá em casa, creme de milho verde com tomate, manjericão e endro. Você vai precisar de 200 gramas de milho verde congelado, 100 gramas de tomate pelado, 25 gramas de cebola. O que você pôs na cebola, Camila, que ela tá meio vermelhinha? Ah, ela já tava, vem junto com tomate, eu só deu uma separada. Ah, você só separou, tá. Tá, ela. É, 200 ml de creme de leite, manjericão a gosto, endro a gosto. Camila, você desculpa minha ignorância, mas eu não faço a menor ideia do que é endro. Essa é da primeira, né, Camila? Isso, essa é da primeira. Porque os demais são da de ervilha, né? Isso, o gergelim vai sim. Gente, só isso que você vai precisar, o gergelim. Ah, o gergelim também é dessa. O gergelim vai, isso. Só isso, o resto são temperinhos mesmo. São temperos, especiarias. O sal, a pimenta do reino e tal. Isso. Você viu que fácil essa receita? Isso que é legal, é prático. 200 gramas de milho verde, tomate pelado, cebola, creme de leite e pronto. O que é o endro, pelo amor de Deus? O endro é uma especiaria... Que é semelhante com o quê? A quê? É bem característico o sabor. Não tem muito cheiro, né? Não, ela se assemelha ao cúmel. Ah, tá. E é uma especiaria oriental. E a gente não vai sentir o gostinho, né? Isso, dá pra sentir bem o gosto. O que nós vamos fazer agora? Vamos fazer o creme de milho. Você já tá misturando cebola... O milho verde. O milho verde. Lembrando, você que tá em casa, que o milho verde é congelado, hein? Congelado porque ele mantém todos os nutrientes. Ah, é melhor, então? Isso. Se você tiver dificuldade em achar a espiga mesmo, só comprar congelado. Tá. Que ele se mantém. Olha, eu só não sabia, Ká. É bem bacana usar assim, porque hoje em dia, no nosso dia a dia, é difícil ser. A pessoa tem um tempo de ir na feira e achar a espiga. Então não é bom comprar o milho em lata? Ele tem muito conservante. É verdade, tem mesmo. Eu indico os produtos congelados, os legumes congelados. Eu achei que fosse a mesma coisa, sabia? Então é melhor comprar o congelado do que o... Agora a gente coloca o tomate. Pode ir fazendo que eu vou tirando pra você. Um pouquinho de sal e vamos deixar cozinhar alguns minutinhos. Tá. Também é rapidinho pra ficar pronta, né, Ká? É rapidinho. Então, enquanto essa fica, a gente passa a receita da outra. O que você acha? Pode ser. Cinco minutinhos do fogo, já vou te passar a receita, então, pro próximo caldo, que é a sopa de ervilha com hortelã e gengibre. Ai, que delícia, viu? Vem pra cá, Camila, vamos ver. 200... 200... 200 gramas de ervilha também congelada. Deixa eu pôr aqui, que é mais fácil. A água, que são 200 ml de água. Hortelã, a gosto. 5 gramas de gengibre. Sal e pimenta do reino, a gosto. E, hum, que delícia, queijo parmesão ralado. Você também põe a gosto, mas o queijo parmesão tem que tomar cuidado, né? Porque ele que salga a comida. Justamente, essa pra finalizar. Você vai um pouquinho experimentando. Beleza, vamos lá. Eu vou colocar a água. Nossa, mas tá um cheiro tão gostoso. Ai, a gente já começa a comer pelo cheiro, né? Camila, eu vi que você não usa alho. Por quê? Você acha que fica muito forte? Nesse tipo de caldo, eu acho que o alho vai roubar um pouco do sabor, que são sabores muito sutis. Tá. Mas, falando... Normalmente você usa. Eu gosto bastante de usar alho. Mas nesse tipo de sopa, eu prefiro o uso da cebola. Ai, cebola... Mas sopa sem cebola também tem menor graça, né, Camila? Ah, não tem. Tem gente que não gosta desses temperos, né? De cebola, de alho. Daí eu tava até... Essa semana tinha um criminalista aqui e a gente tava falando sobre isso. Que a comida tem um outro sabor quando é bem temperado. Podemos desligar. Daí esse descansa um pouco e vai pro liquidificador também. Isso, porque senão pode correr o risco de trincar. E uma dica bacana pra hora que for bater no liquidificador é deixar sem a tampa. Ai, dá certo? Porque o vapor vai sair sem essa tampa. Não vai sair tudo pra... Essa tampa do meio. Ah, tá. Porque aí vai sair o vapor e não corre o risco de rachar... De estourar, né? O liquidificador. É, porque você tem que... De qualquer forma, você tem que bater um pouco quente, né? Você só vai tomar uma coisa gelada. Justamente. Bate, espera esfriar um pouco e tira a tampinha que é uma dica ótima. Pra não... Não sufocar demais. Justamente. Pronto, Camilinha. Agora eu vou colocar... Esquentou. O sal, a água ferva, eu coloco o sal e jogo a ervilha. Que sem sal não tem a menor graça a comida. Não. Porque além do sal salgar, ele realça o sabor do alimento. Se você não colocar sal demais, realça mesmo, né? Então ele tem essa função também. Eu gostei da cor que ficou aquele... o caldo de creme de milho, que não ficou aquele amarelão do creme de milho, né? Por causa do tomate. Deu uma cor diferente. A hora que eu cheguei e falei, o que será que é esse? A gente joga no liquidificador. Você vê que ainda tá quentinho, então você, pelo amor de Deus, faz aquele esquema que a Camilinha falou, hein? Você tira a tampinha de cima pra não estourar tudo aí nessa casa. Agora vem o Endro. Só um tiquitinho mesmo. Só uma pitada mesmo, porque senão vai sobressair o sabor. Tá. O manjericão eu prefiro não cozinhá-lo pra manter o sabor real. Não, o manjericão é muito bom e o sabor dele é uma delícia. Ah, é a melhor parte agora. A engordativa é a melhor, que é o creme de leite, né, Camila? Que dá a liga no negócio, não adianta. Mas de vez em quando não faz mal. Ah, e na de ervilha você não põe, né? Na de ervilha não. Ela já tem uma consistência maior, então? Tem. E ela é um caldo muito fresco. Ah, tá. Então o sabor da ervilha deixa o frescor bem bacana. Entendi. Tira a tampinha. Tira a tampa. Isso aí. Tá pronto. Rapidinho, né? É rapidinho. Esse liquidificador, é. Tem esse lado bom dele, né? Que é rapidinho pra fazer. Bom, também tá quase na hora da servilha, né? Mas sabe o que eu tô pensando? Acho que eu vou experimentar essa primeiro, que já tá pronta. Que ao invés de experimentar a que tá ali mais fria, eu vou experimentar a que tá boa, né? Ah, com certeza. Se bem que a gente pode... Quentinha é bem melhor. Em casa você pode esquentar também, claro. Põe no microondas e pronto. Mas você tem a pronta aqui quente, né, Camila? Ah, já saiu fresquinho na hora, mas gostoso. Ai, que delícia. Essa receita dá pra quantas porções, Cá? Essa receita dá duas porções. Tá. É bom que você não fica comendo muito. Nossa, que cheiro bom. Menina do céu. E agora nós colocamos um fio de azeite. Ai, que delícia. Que delícia. Que delícia, Bispa. E vai o gergelim branco. O gergelim? Isso. Tá. Nem parece que você fez fora daqui, Camila. Ah, é? Tem que manter o padrão. Gente do céu. Vou experimentar uma de cada vez. Olha, a consistência dela é uma delícia, porque não é ralinha, ó. É uma refeição mesmo que você faz, porque... Você tá vendo que ela não é ralinha? Quer um pouquinho? Que delícia. Gente, que delícia mesmo. Camila, é uma delícia, viu? Ai, que bom que gostou. Obrigada. O creme de leite parece que dá um gostinho nela de queijo. O que é que tá deixando... Ah, eu acho que é o manjericão. Ah, é porque faz essa ligação do manjericão com o queijo. Nossa, que delícia. Nossa, que delícia. Ai, que delícia, olha. Vamos fazer a outra então, Camila? Vamos sim. Ai, gente, olha. Muito boa mesmo. Vale a pena você fazer em casa, viu? E aqui, meu bem? O que nós vamos fazer? O que nós colocamos é ervilha. O mesmo esquema, a ervilha não precisa deixar esfriar muito, não? Quer uma concha? Porque essa colher dá pra retirar. Tem concha aqui também, ó. Deu tudo? Tá doce. Porque o caldo, nós vamos colocar aos poucos, porque ela pode ficar muito leve, muito aguada. Então a gente coloca água aos poucos, que ela foi cozida do próprio cozimento. Ah, pra você mesmo ver a consistência, né? Isso. Aquela ali tá parecendo que não é. Ela é menos encorpada que a de milho, né, Camila? Menos encorpada que a de milho. Ervilha, colocamos um pedaço de gengibre. Vamos ver se eu começo a ficar fã da ervilha hoje, se você muda o meu pensamento sobre a ervilha. Espero que sim. O hortelã também é fresco, sem cozinhar, pra ficar com o seu frescor. Ah, e o gosto do hortelã, fica gostosa também essa, hein? Fica. Ai, gente, que bom. É bem refrescante. E essa é bem light, porque nem creme de leite não tem. Essa não vai... Essa é pra você que já comeu muito, esse feriado inteiro. Tá comendo desde sábado, porque feriado é assim, né, Camila? É. Começa a comer no sábado e vai parar só no dia que termina o feriado, ou seja, amanhã, à tarde. Essa é bem... Então, pelo menos, você tem uma oportunidade de comer um pouquinho mais light aí. Vamos lá. Vai precisar de mais um pouco de água. Ah, tá. Você vai falar, caramba, rapidinho assim. Eu gosto dessas receitas que são pra poucos pratos, porque você não faz aquele... Às vezes você pega uma receita e não consegue adaptá-la e colocar menos, daí você faz pra muita gente e tem só você, seu marido e um filho na sua casa, pronto, né? Você perde. Na verdade, evita o desperdício. Evita o desperdício. Da sobra. Você já tinha colocado sal nela, né? Coloquei o sal na água. Tá. Que já é o suficiente, né? Já é o suficiente. Você tá pronta? Já tá pronta. Ô, beleza. Então, vamos lá. Essa é mais rápida ainda, Camila. Essa é mais... É porque a ervilha só passa... Essa dá uma porção. Mas você vê que ela ficou mais consistente. A minha impressão é que aquela lá tá mais filhinha. Não, acho que não. Não. Ah, essa vai queijo ralado, né? Essa vai queijo ralado. Que bom. Vamos lá. Essa vai uma porção de queijo ralado. Pelo menos o queijo ralado desfarça a ervilha. Ó, você que tá em casa, fique sabendo que a gente faz tudo nessa vida por amor, viu? Porque eu não sou chegada em ervilha, não. Vamos ver. A Camila vai me convencer. E eu falo a verdade, Cassa. Ah. Porque às vezes tá gostoso, mas não é o gosto da gente porque a gente não é muito... Não tem nada que eu não goste, que eu não coma. Mas tem coisa que você não é muito fã, né? Ah, com certeza. Que é o caso da ervilha, que eu acho que hoje meu pensamento vai mudar porque eu gostei da cara dessa ervilha. Espero que sim. Vamos ver. Minha avó vai ficar feliz. Minha avó gosta de pôr ervilha em tudo e eu falo, avó, a ervilha é tão desnecessária. Agora você vai falar diferente pra ela. Agora eu vou falar diferente depois dessa ervilhinha aqui. Olha que lindo, combinou com o prato. Esses meninos são todos charmosos aqui pra uma mesa, né, Camila? Ah, ficou bem bonita a mesa. Bem arrumada, assim, bonita, né? Ah, vocês comem com outro gosto. Com outro sabor. É igual a arrumação do prato, né? Você coloca uma coisinha assim por cima. Ah, come-se primeiro com os olhos. Com os olhos. É verdade o que a gente falou, né? Você já sabe se o seu cliente te aprovou pela carinha que ele faz. É verdade. Será que tá boa? O que vocês acham? Tá bonita, né? E olha o azeite sobrando aqui, que delícia. Hum, gostei. Que delícia. Tá aprovada, viu, Camila? Que delícia mesmo. Deus do céu. Você que tá em casa pode fazer. Você também não gosta muito de ervilha? Você vai mudar a sua opinião, viu? Porque é gostoso mesmo. O sabor é diferente, sabe por quê? Porque o hortelã deixa um sabor diferente. É um sabor mais refrescante. Não dá pra explicar. Você precisa fazer mesmo em casa pra você saber. Mas pelo tanto que eu tô comendo, você já sabe, né? Hum, muito bom. É um misericórdia mesmo. Camila, enquanto eu experimento a gelada, você me fala onde é que a gente te encontra pra contratar o seu buffet, pra você fazer uma festa, pra você fazer um evento. O buffet é Gaia Gastronomia. Nós estamos ali próximo ao Museu do Ipiranga. Ah, aqui em São Paulo? Isso. Telefones são 2628-1139-98522-3021 e 98319-4101. Camila, tem site? Tem. Fala o site. www.gaia-gastronomia.com.br Tudo desculpa pra ficar comendo, você tá vendo, né? Ah, mas isso é muito bom. Gostei mesmo. Muito gostosa. Você vai voltar mais vezes? Volto sim, com certeza. Maravilhoso. Gente, pode fazer em casa, viu? Pode fazer em casa, que é uma delícia. Eu sou mais fã da de milho. Mas tá muito boa. Seja bem-vinda. Música 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 Obrigado.